Se eu não tiver fé, meu sonho não vai se realizar Se eu não tiver esperança, não acordou a minha Se eu não tiver fé, meu sonho não vai se realizar Se eu não tiver esperança, não acordou a minha Efeitos, a passar, não é mais sentido o que é Efeitos, a passar, não é? Efeitos, a passar, não é mais sentido o que é Efeitos, a passar, não é? Cada forma dessa vida, pensa como essa eça Cada situação da vida, a busca e me fica de ela A vida é um jogo só de nexu, e peguei o seu pai a peça Não aguentei o seu passo bem, e já sou muitas férias e feriadas Lá não ganar no ar, vem que me roubarem Acredita mais um, vida vai matar Tá procurando em prêmio, vai muito chorar mais Olha que me alzame, tá dormindo e se desvare Se você é cantor, e não tem sucesso Não dizem que manda, isso vem com você E com o papozinho, e com a riscação E com essa metida, e me refei Só não é que sai, só não é que sai Só não é que sai, só não é que sai E com o papozinho, e com a riscação Obrigado.